Música Aconteceu na manhã desta quinta-feira a audiência pública referente ao projeto Institutos e Universidades Empreendedoras, o Futurice, que foi apresentado pelo Ministério da Educação no dia 17 de julho. A iniciativa, baseada nos eixos de empreendedorismo, ensino e inovação e internacionalização, é um novo modelo de gestão universitária, onde cada instituição deverá administrar sua própria receita e angariar fundos através de parcerias com entidades privadas. O projeto prevê a contratação e gestão de funcionários via organização social e dispensar o modelo atual, que consiste na realização de concursos. A audiência contou com as falas do reitor Paulo Afonso Burman, vice-reitor Luciano Schuck e após houve espaço para debate com questionamentos e ponderações da comunidade. Burman aproveitou ainda para falar sobre o contingenciamento de verbas pelo qual as universidades passam. Atualmente, cerca de 50% do orçamento da UFSM está retido pelo governo federal. O reitor desabafou que, em seus 30 anos de universidade, nunca havia passado por uma situação financeira tão grave como esta. Até o dia 15 de agosto, qualquer cidadão pode se cadastrar na consulta pública do MEC e fazer sugestões e comentários sobre o projeto que foi apresentado. Depois, o MEC irá analisar as respostas e decidir se fará mudanças no texto. Só então, o Futurice será apresentado ao Congresso Nacional para votação. Ainda, para que o Futurice seja aprovado, 17 leis em vigor deverão ser alteradas. Dentre elas, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional e a Lei Rouanet. A comunidade universitária segue discutindo o assunto para propor ao MEC um projeto alternativo. Mais informações sobre o debate na UFSM no site da instituição.